Música Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, desde hoje é mais uma que fala nesse canal Porque faz tempo que eu não faço uma que fala Contando sobre a minha vida, sobre minhas coisas E hoje eu vou gravar uns vídeos e resolvi fazer Sempre que eu vou gravar uns vídeos eu resolvo fazer uma que fala, né? Então, vamos lá Bom, como tá frio já, eu tô usando esse hidratante facial da Neutrodina De sempre Eu sempre uso ele, na verdade já tá acabando E eu passo só um pouquinho porque ele espalha muito fácil Então só isso aqui na mão já dá pra espalhar pelo rosto inteiro Que meu rosto é muito seco, muito mesmo Hum, o chorinho dele é tão gostoso Então, o cabelo é pra trás Porque agora eu vou passar a minha base E a base do momento que eu tô usando É a Vita Lumière Aqua da Chanel Essa aqui, ela é muito boa A minha cor é 20 Beige E eu sempre tô passando com esse pincel aqui da Macrylan Que é o Ó-121 Ele é muito bom Ele é bom, inclusive, pra passar corretivo Opa! Como foi o dia dos namorados de vocês, hein? Namorando, solteira Saíram, foram pra balada O meu foi tranquilo Em comparação com o do ano passado foi ótimo O ano passado eu quase morri do coração Porque eu tava solteira Mas esse ano não, sobrevivi Até que bem Eu dou uma espalhada assim Eu dou uns pontinhos assim com a base no rosto Depois eu vou espalhando direito Eu passei a base direto no pincel Mas enfim, meu dia dos namorados foi bem tranquilo Aliás, foi muito preguiçoso Porque eu saí no dia 11 Era aniversário da Ju Da Julica E aí eu fui num barzinho Comemorar o aniversário da Juliquinha E eu cheguei tarde em casa Eu tava muito cansada também No final, dia 12 Eu acordei muito tarde Eu tava com muita preguiça Aliás, muita mesmo Ó, eu sempre desço aqui no pescoço um pouquinho Pra não ficar diferença de cor E aí no dia dos namorados Eu acordei mega tarde Eu acho que Era umas 4 da tarde Eu tava levantando Porque eu tava com muita preguiça Muita real Aliás, eu só levantei Porque Me chamaram pra ir ver minha priminha Que acabou de nascer Aí eu fui visitar meu padrinho Que é o pai da minha priminha Que acabou de nascer Minha tia e tal Fui visitá-los Mas eu acordei Acho que era umas 3 da tarde Aí eu fiquei uma horinha no computador Fazendo nada Tentando mexer num trabalho Que tava errado Eu tenho mais um trabalho ainda Pra entregar da facul De resto eu já acabei Aliás, falei um vídeo Hoje Mostrando os meus trabalhos Do começo do curso E outro Mostrando meus trabalhos Deste último semestre Que na real Eu tô no sétimo semestre Indo pro oitavo já Então no final do ano Eu já tô formada Quase Vou passar meu corretivo Que tá mega claro Que é o Pro Longwear Nc20 Da MAC E eu vou passar com o mesmo pincel Mas depois eu vou dar uma espalhadinha com o dedo Que geralmente Eu passo muito Não que eu passo muito Mas vem muito No pump E aí eu não consigo espalhar com o pincel E aí eu vou dar umas batidinhas com meus dedos Mas é isso Me contem aqui embaixo Como foi o dia dos namorados de vocês Porque eu fiquei até surpresa Comparado com o ano passado Meu dia dos namorados foi maravilhoso Não fiquei na bad Que ano passado eu fiquei numa bad Mas numa bad Que dava vontade de me jogar da janela Aliás, se eu morasse em prédio Com certeza daria certo É que eu moro em casa Então se eu me jogar da janela Eu caio de pé Então Acho que não era exatamente Vontade de me jogar da janela Mas Era uma vontadinha assim Meio depressiva Que eu tinha Mas Umas coisas que não estavam legais E esse ano foi bem tranquilo Bem suave Que bom, né? Mas eu gostei muito do meu dia 11 Cansei do dia 11 Eu saí Era 7 da noite Cheguei em casa Era umas 3, 4 da manhã Por aí Eu tava muito cansada já Eu Sei lá E ainda tava um pouco Tadão frio Eu tava preguiçosa Aliás Quem não fica preguiçosa no frio, né? Só que tava muito frio O barzinho que a gente foi Foi na Vila Madalena Só que ele tinha umas partes abertas E a parte que a gente tava Era a parte mais quentinha Mas não podia fechar a porta E aí ficava entrando frio lá na gente E a gente morrendo de frio Congelando Mas aí começou a tocar as músicas Aí começou a ficar mais tranquilo Mas na real Eu passei frio Passar frio cansa também, né? Tem uma hora que você Você fica Meu Deus, não aguento mais Eu preciso deitar e dormir Tô passando o pó da Vult Aqui embaixo Bastante, aliás Já vou tirar, né? Que eu tô com cara de fantasma Mas eu vou passar outro por cima Ó, o pó da Vult Que eu passei agora Foi na cor 1 E agora eu vou passar por cima A cor 5 Porque eu tô muito branca Aqui, acho Não gostei muito Ultimamente eu tô passando Esses pós, esses corretivos E eu tô achando Que tá muito claro Pra minha pele Porque eu ainda estou Com resquícios de verão Então eu sempre pego Um pouquinho só Nossa, tá todo quebrado Esse pó, na real Aí eu pego um pouquinho Com o pincel fofinho assim Eu dou uma batidinha Pra sair o excesso E passo por cima Das coisas brancas Que eu passei na cara Pra não ficar com o rosto Muito claro Porque Dá muita diferença Ainda Ó, ficou melhor, né? Igualou mais com A cor do meu rosto E aí eu tô fazendo isso Ultimamente Agora eu vou pegar uma paleta Que ela é muito conhecida Por todos vocês Que é essa aqui De blushes Que já tá Meio estragada Faz muito tempo que eu tenho Eu vou pegar essa cor aqui É passar de blush Eu vou passar essa cor de blush E eu vou trazendo aqui Pra trás também Esfumando Pra ela virar também Um contorno No meu rosto Ela dá muito bem Como contorno E como blush Como eu tô fazendo Um contorno com ela Eu vou passar aqui Na testa também Gosto de passar Com o pincel inclinado Assim Já falei num vídeo Pra vocês, né? Vou pegar aquele pó da Vult escuro De novo Vou pegar com o dedo E passar aqui No canto do nariz Pra dar uma afinada Pra fazer um contorno Porque o meu nariz Ele é bem de bolinha Na ponta Não que eu não goste Não me incomoda Mas quando eu quero fazer Uma maquiagem Mais perfeitinha Assim Pra gravar um vídeo Ou sei lá Eu faço o contorno E agora Eu vou passar uma coisa Que eu não vivo mais sem Que é o iluminador Eu uso o Soft and Gentle Da MAC E um pincel maravilhoso Da MACRILAN Então ele é o pincel B122 É esse aqui E ele é maravilhoso Pra passar iluminador Olhem Só olhem E eu passo bastante Eu dou uma descidinha aqui, ó Pra encontrar com o blush E olha como fica lindo Tô olhando aqui, ó Pra telinha Pra ver se vocês estão enxergando Se tá desfocado Tá bom? Fiquem bravos não E além de passar o iluminador No lugar dele Eu passo também Na minha pálpebra inteira É a maquiagem que eu mais tô usando Nos últimos tempos Eu passo ele desde o comecinho aqui, ó Até o final da pálpebra Acho que dá uma iluminadinha E fica natural ao mesmo tempo E o rosto fica em harmonia Porque eu uso no nariz também Aqui no meio Bem de leve E aqui em cima Nos lábios Pra parecer que eles são mais carnudos E agora é a hora do delineador O delineador que estou usando ultimamente É esse aqui da Make B Delineador líquido preto à prova da água E tem que... Eu, na real Eu tiro o excesso aqui no canto E aí depois eu uso Porque ele é muito líquido real Então às vezes pode atrapalhar Na hora de fazer o delineado Nessa hora vocês sabem que é silêncio, né Porque se eu falo um A Já era Cagou o olho inteiro Então Até daqui a pouco Fiz um delineado aqui Bem meia boca Porque sempre que eu estou gravando Não sai bom Não sei porquê Acho que ele fica tímido E agora eu vou passar a Máscara Bombastic Volume Da Vult Eu já fiz resenha dela no canal Posso deixar por aqui Ou aqui no box de informações Para vocês darem uma olhada E vou passar milhares de camadas Eu também vou ficar meio quieta Porque senão Eu borro tudo Enquanto dá uma secadinha na minha Máscara de cílios Ô meu Deus Meu sol está acabando Enquanto dá uma secadinha na minha Máscara de cílios Vou usar o lápis da Vult Universal Só para sobrancelhas Dar uma Contornada aqui Dar uma vida Minhas sobrancelhas E eu não faço nada muito marcado não Aliás Acho bem esquisito Sobrancelha muito marcada Eu só deixo um negócio meio natural Assim Em mim Sobrancelha muito marcada Fica Mega esquisito Aliás Uma coisa que eu descobri Que faz muita diferença É pentear a sobrancelha Só que agora Agora no momento Não tenho coisas Para pentear Então vai ficar assim mesmo Pentei com o dedo Tá maravilhoso Vou deixar meu olho grande Passando um lápis bege Na linha da água E por último Antes de passar o rímel embaixo Eu vou passar um lápis preto Esse lápis preto é da Colos Gente Quem aí tá animado para Prison Break A nova temporada Tô muito animada Juro Ai como isso Meu Deus Eu nunca esperava por isso Nunca Fiquei muito feliz quando eu vi Sério Muito feliz Mas por aí Assistir a Prison Break Me contem Agora eu vou passar Esse lápis Delineador de lábios Que se chama Soar Ele é da MAC E ele é maravilhoso Gente Minha iluminação Tá indo embora Vocês estão percebendo A diferença Da iluminação No começo do vídeo E agora Tô ficando chateada Esse lápis É um substituto Do Pink Treat Que eu usava bastante Mas acabou Minha vida acabou Junto com ele Aliás Minha vida está acabando Junto com o meu perfume Que eu comprei na Europa Também Que vida triste E Eu fui comprar O Pink Treat Não tinha E eu pedi um Similar E esse aqui Similar É ótimo também Eu acho que ele É até mais natural Que o Pink Treat Na real Talvez eu tenha gostado mais E eu esqueci De passar O resto do rímel Nos cílios inferiores Então Voltemos lá Né Por favor Pra completar Essa make Bafo aqui Que eu tô fazendo Olha lá Dá uma puta diferença Né Bom Depois Do lápis Agora eu vou passar A última coisa Que eu já tagarelei Muito Que é o Olha eu olhando Como se eu não soubesse É o Hermione Que eu comprei esse batom Recentemente E ele é um dos meus favoritos Como é de muitas pessoas Por aí nessa vida Né Que aliás Essa cor é ótima Me diz Se essa cor não é maravilhosa Me diz Então é isso pessoal Agora a última coisa Que eu tenho pra dizer Próximo diário de obra Da minha casa Vai demorar Pra ser postado Eu acho que Será postado No meio desse mês Ou no final Que agora eles estão colocando O telhado De madeira Então Não tem muita coisa Diferente E eu tô esperando Acumular mais coisa Pra gravar o diário de obra Então Pra vocês que estão Perguntando Bastante Essa é a minha resposta Estou Chateada Até Porque a obra Tá demorando muito E ela vai parar Daqui a pouco Mas Enquanto ela não para Eu vou gravando pra vocês E eu só tô esperando Acumular mais coisa Mesmo Pro vídeo ter mais conteúdo Pra vocês gostarem mais E é isso Eu espero que vocês tenham Gostado da make Gostado do papo Se vocês gostaram Me dê um joinha Aqui embaixo Passem lá no meu blog Que eu vou deixar Todos os produtos Que eu usei listados Por lá E as minhas redes sociais Vão estar aqui embaixo No inbox Tudo Tudo que vocês precisarem Estará aqui no inbox E tem algumas passando por aqui Acho que é meu Instagram E minha fanpage no Facebook Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau